Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do André Mantovani TV. E você é meu convidado especial para a gente pensar junto as energias da próxima semana, fazer aquela pergunta especial que vai ter hoje, claro, da Carta da Semana. E eu já quero começar o vídeo agradecendo a todo esse carinho que eu venho recebendo de vocês, que participam aqui do canal, das minhas redes sociais, que acompanham o meu trabalho, que me respeitam e agradecer principalmente a oportunidade que você me dá de falar com o seu coração, de te ajudar, de te orientar. Isso é muito, muito legal, faz todo sentido para mim e faz toda a diferença também. Da minha parte, sinta-se sempre muito abraçado e eu desejo somente coisas boas na sua vida. Paz, saúde, prosperidade, amor, alegria, amigos, tudo de bom que você deseja, tudo de bom que você quer para o seu caminho. E não desista nunca, por mais difícil que seja a trajetória. É sempre importante a gente persistir e seguir em frente. Mas eu quero começar falando nesse vídeo da importância que tem do nosso autoconhecimento. E para isso a gente precisa, muitas vezes, se revisitar, a gente precisa olhar para dentro do nosso mundo interior e não se perder no mundo externo. Muitas vezes para isso a gente precisa de algumas ferramentas. E o tarô é uma delas. Por isso que eu gosto tanto de estudar o tarô, de utilizar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Nos dias 25 e 26 de junho, eu vou ministrar o curso presencial de Tarô dos Anjos. A gente ficou aí dois anos na pandemia, tendo os eventos só online. E agora chegou a oportunidade de a gente se rever. Eu gosto muito dos cursos, gosto muito de poder passar conhecimento para vocês, de dividir aquilo que eu sei. Então vai ser uma honra receber você no dia 25 e 26 de junho em São Paulo, o curso presencial, pertinho da Avenida Paulista, numa região de fácil acesso. As inscrições estão no meu site, andreamantovani.com.br. O curso você vai receber um certificado. Ele é baseado no meu livro, Tarô dos Anjos, publicado pela editora Pensamento. E nesses dois dias a gente vai aprender muito sobre como usar o tarô dentro dessa esfera de uma ferramenta de autoconhecimento e de previsões também. E claro, como se conectar com o seu anjo da guarda através do tarô e receber as mensagens dele. Então vai ser muito especial, eu te espero nesse encontro. E entra lá no meu site, porque você fazendo a inscrição para o curso de Tarô dos Anjos, você ganha na hora o curso online de magia. Um curso que eu já ministro há algum tempo. Esse curso que te ensina a lidar com as ervas, a lidar com as pedras, com os cristais, com os incensos, com as velas. E lá eu ensino muitos rituais para amor, trabalho, dinheiro, bem-estar, proteção. E você também vai ter a possibilidade de criar os seus próprios rituais. Então esse curso é para te dar autonomia, despertar o mago que tem em você e você criar os rituais de acordo com as suas necessidades. Entra lá no meu site, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. São poucas vagas, não é um curso para muita gente. Então se você tem vontade, seu coração se desperta para isso, não perca tempo. E te espero nesse encontro que vai ser bem legal e bem especial. E já que a gente está falando de autoconhecimento, eu tenho trazido aqui nos vídeos muitas reflexões para a gente compartilhar, né? E essa semana não vai ser diferente. Eu procuro levar isso aqui para a minha vida, como um lema para a minha vida. E eu quero que você também comece a pensar na possibilidade de levar isso para o seu caminho. Então, olha que interessante. Eu espero que você seja livre ao ponto de dar ao outro o direito de ser também. E liberdade é uma das coisas mais maravilhosas que qualquer ser pode ter. O fato é que muitas vezes a gente quer ser livre e não dar liberdade para o outro. E quando a gente está falando de liberdade, não é você ser livre de compromisso, não é você ser livre de responsabilidades. Isso é uma utopia. Essa liberdade plena e absoluta, quem tem são só os loucos. Nós que temos ainda a razão guiando a nossa vida e estamos aqui convivendo em sociedade, tendo trabalho, tendo relacionamentos, tendo amizades, nós precisamos entender a liberdade como a liberdade de ser, de sentir, de dar ao outro a possibilidade dele se expressar, dele ser quem ele é. Muitas vezes a gente fica com tanta picuinha, né? Ai, fulano não falou que não quer ir, eu já fico com raiva. Ai, esse clano não veio na minha festa, eu já fico magoado. Ai, o fulano não quer participar de tal grupo, eu já fico chateado. Ai, porque eu convido alguém, alguém diz um não, eu não sei receber ou não. Então, você prega uma liberdade que você não dá para o outro. E as verdadeiras relações, aquelas mais duradouras, pode ver os casamentos que duram muitos anos e são felizes, as amizades que duram muitos anos e são felizes, são pessoas que dão a liberdade do outro ser quem ele é. E quando a gente dá liberdade para o outro ser, a gente tem que ter a capacidade de amar esse ser como ele é. Porque apesar da gente, às vezes, querer que os outros façam mudanças, essas mudanças só são possíveis se o outro quiser. Você, por exemplo, só vai mudar se você quiser. Você só vai ser livre se você quiser. Então, eu acho que é importante a gente começar a pensar nisso, né? Eu quero minha liberdade. Eu quero poder dizer não, eu quero poder dizer sim, eu quero ter liberdade de gostar, de não gostar, de fazer, de não fazer. Mas eu também tenho que ter o respeito pela liberdade do outro. Isso não se torna algo egoísta. E para a gente viver num mundo com mais harmonia, a gente precisa de amor, respeito, empatia, se colocar no lugar do outro. Para que as relações sejam mais sinceras e mais livres e com menos obrigações. Pense nisso, tá? Começando aí, falando das energias que a gente espera aí para a próxima semana. Na segunda-feira, a gente tem a lua nova entrando em gêmeos. E toda vez que a lua nova entra num signo, ela dá o tom daqueles próximos 30 dias, né? Que seria o prazo da alunação. E a lua nova é uma lua de inícios. Então, momento para iniciar, momento para dar o primeiro passo, começar algo novo, começar algo importante. E dentro daquelas características geminianas, com criatividade, com adaptação, com flexibilidade, pela capacidade de mudança, buscar novos horizontes, um bom período para as comunicações em geral, tanto das comunicações digitais como as interpessoais. E o signo de gêmeos é um signo que fala sempre da curiosidade. Então, essa semana é hora de você colocar a sua curiosidade em benefício da sua vida. Buscar novos conhecimentos, novos caminhos, novos relacionamentos, novas pessoas. Então, lua nova é uma lua de início, poderosa. E a gente segue ainda com o Mercúrio retrógrado por mais uns dias. Então, isso pede algum cuidado, alguma cautela. Mas, depois disso, é só a gente aproveitar da melhor maneira possível. Salmo para essa semana é o Salmo 59, que traz a proteção contra os perigos da vida. E esse Salmo diz assim, Livre-me, Deus, dos meus inimigos. Defenda-me daquelas que se levantam contra mim. Olha que Salmo poderoso, que Salmo importante para você fazer, que vai te livrar dos perigos visíveis, invisíveis, dos perigos que você, muitas vezes, não percebe. Então, tudo isso é algo que você pode alcançar com o Salmo 59. Números da sorte, anotem aí, porque eu sei que muita gente anota e faz a sua fezinha. Números 4, 14, 21, 28, 40 e os 51. Eu quero dar ênfase para o número 4, que é o número da estabilidade e do trabalho com retorno e com boas consequências na vida material. Incenso para essa semana é o de erva doce, que além de ser calmante, vai atrair boas energias para a sua vida, trazendo equilíbrio. E olha que interessante, alegria de viver. Então, os erva doce aí na sua casa, principalmente em ambientes que têm crianças agitadas, pessoas muito nervosas, pessoas muito choronas, o incenso de erva doce traz bastante energia positiva, fazendo uma limpeza aí no chacra cardíaco. E trazendo tranquilidade, o que é muito bom. Cor dessa semana, uma das minhas preferidas, que é o branco. O branco que é considerado a cor da paz, da tranquilidade, da honra espiritual, da harmonia, da paz interior, da proteção. E para os estudos de magia, o branco é a união de todas as cores e não a ausência, que é o contrário do que a gente aprende quando vai ler sobre arte. Pedra para essa semana, pedra que eu já trouxe aqui algumas vezes. Então, quero que compartilhar, né, de novo, porque é uma pedra muito interessante, que é a hematita. Essa é a pedra da força, da proteção pessoal, e tem uma vibração tão positiva e tão forte a ponto de repelir toda a energia negativa. Muito bom, né? A hematita também trabalha recarregando a nossa energia e canalizando essas energias para o plano espiritual, fazendo com que a gente tenha uma verdadeira conexão com o plano divino. E chegou o momento da gente fazer a nossa carta da semana. Eu sempre gosto de lembrar, quem assiste aqui o canal, que é um momento mesmo de conexão, de integração, de sincronicidade. você aí, de onde você estiver, eu daqui, e a gente unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, em busca de uma orientação. Hoje eu vou fazer com o Baralho Cigano. Então, você pode pensar a respeito de uma pergunta, de uma questão, de uma dúvida, ou até mesmo de um conselho para esse momento da sua vida. Quero lembrar que, se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô ou de mapa astral comigo, entra lá no meu site, andremantovani.com.br e lá você vai encontrar todas as formas de você fazer essa consulta. Você pode fazer ela por e-mail, pelo WhatsApp, ou por videochamada. A consulta por e-mail, as respostas vão escritas para você guardar e poder ler sempre que você quiser. E as de WhatsApp, você vai receber por áudio as respostas do tarô para a sua vida. Nessa consulta de WhatsApp, você recebe também um estudo de vida, onde a gente fala um pouco da sua personalidade e te indica caminhos bem legais que podem ser informações muito interessantes para complementar a consulta. E a consulta também, por videochamada, a gente vai fazer com hora marcada e vamos conversar ao vivo sobre as suas questões. Vou poder te ajudar e te orientar e ficaria muito feliz se você puder fazer esse encontro comigo, seja pelo e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo por videochamada. Entra lá no meu site, andreamantovani.com.br O link está aqui na descrição do vídeo e por lá você também pode saber a respeito dos cursos, tanto os online como também o presencial que vai acontecer no dia 25 e 26 de junho, Tarô dos Anjos, aqui em São Paulo. Agora eu quero que você mentalize junto comigo as suas dúvidas, né? Aquilo que o seu coração deseja saber e aí a gente vai tirar uma carta do Baralho Cigano. Então eu quero que você mentalize junto comigo a partir de agora, tá bom? Então pensa aí qual a pergunta. Vamos lá. Carta linda e muito especial, Carta do Sol. Essa é uma carta que fala de realização, de sucesso. É uma carta que fala de consciência, da vida invadindo a vida, das realizações, da cura. A Carta do Sol pede pra gente sempre olhar pras pessoas e pras situações com a verdade do nosso coração. E essa é uma carta que fala de boas amizades, de boas associações, também indica o amor, o casamento. Mas o Sol é uma garantia de prosperidade. Então isso que você perguntou, a resposta é afirmativa. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai realizar, você vai conseguir chegar aonde você tanto deseja. Mas pra isso você precisa de autoconhecimento, clareza de propósito e também de amor próprio. Porque a Carta do Sol também fala da nossa autoestima. O Sol é uma carta poderosa, uma carta que ilumina os nossos caminhos e garante um bom resultado, garante felicidade, garante ganhos e principalmente a prosperidade que a gente deseja e que a gente merece. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aqui o seu comentário o que a Carta do Sol trouxe pra sua vida essa semana ou o que ela pode trazer pro seu caminho. Se inscreva, não deixe de clicar aqui no sininho pra você receber sempre as notificações sobre as novidades aqui do canal. Me siga nas redes sociais arroba André Mantovani lá no Instagram, André Mantovani TV no TikTok e André Mantovani oficial no Facebook. Você também pode me acompanhar nas redes do Horóscopo na Band. Por esses canais, eu falo de astrologia diariamente, previsões, ensinamentos, artigos muito especiais e você também pode me acompanhar toda segunda-feira no Melhor da Tarde na Band junto com a Cátia Fonseca. Quero que você tenha dias prósperos e felizes. Te espero com mais novidades aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau!